O homem que chefiava o tráfico na fronteira com o Paraguai foi preso no Rio de Janeiro. Ele levava uma vida de luxo num bairro da zona sul da cidade. Elton Leonel da Silva, de 33 anos, é apontado como o número 1 da facção criminosa que agia na fronteira com o Paraguai. Conhecido pelo apelido de Galã, ele foi preso ontem à noite na zona sul do Rio, quando fazia uma tatuagem. Esse carro avaliado em 300 mil reais foi apreendido com o Elton. Segundo a polícia, ele já estava na cidade há alguns meses, aproveitando o Rio de Janeiro. E, ao contrário de muitos criminosos, vivia uma realidade bem longe das comunidades cariocas. Morava num apartamento de alto padrão em Ipanema, num dos bairros mais caros do Rio. Foragido desde 2008, Elton estava com vários relógios caros, joias e dinheiro. Segundo as investigações, ele assumiu o tráfico na fronteira com o Paraguai após matar outro criminoso, Jorge Rafat, em 2016. Seria uma pessoa que detém o controle da fronteira, com grande atuação no Paraguai e mandando remessas ilegais aqui para diversas facções do Brasil. Não foi o único traficante preso essa semana. Na segunda, a polícia rodoviária apreendeu um homem de 23 anos que vinha de Foz do Iguaçu com dezenas de pistolas e fuzis. Ontem, em Mato Grosso do Sul, um caminhão que levava seis toneladas de maconha e munições para o Rio foi apreendido e um motorista preso. Na sexta-feira, Frederic Barbieri, conhecido como o senhor das armas por traficar fuzis para criminosos cariocas, foi preso nos Estados Unidos. Ações de inteligência que, para a polícia, são fundamentais para o sucesso da intervenção na segurança do Rio. Quando se investe em investigação, você evita que essas armas se direcionem para aquele reduto e realmente fica mais fácil.